Bom dia, Portugal. Vamos ver o tempo que faz com o meteorologista Nuno Lopes. Nuno, e hoje, como é que vai estar o tempo? Olá, viva João. Bom dia. Vamos assistir ao regresso da precipitação a todo o território. Durante a maior parte do dia até vai estar sem precipitação ou até muito agradável. Depois, para o final do dia, vamos começar com a precipitação e vamos também assistir a uma descida das temperaturas de uma forma generalizada. Vamos começar aqui por ver as imagens de satélite. Tudo se deve realmente a um sistema frontal que irá atravessar aqui o território do continente. Ele está sob o Atlântico. Ainda há que influenciar aqui os Açores durante o período da manhã. Ele vai deslocar-se para o leste, passar inclusive sobre a madeira e passar aqui também sobre o território e a trazer então essa precipitação. Mas essa precipitação deverá chegar mesmo só ao final do dia. Assim, durante o período da manhã teremos até o céu, de modo geral, pouco nublado. Mas já a partir da tarde o céu vai se tornar, de modo geral, muito nublado. No período da tarde poderemos ter mesmo alguns águaceiros fracos aqui na zona norte e depois, para o final da tarde, aqui a precipitação a chegar aqui já à zona do litoral e depois a estender-se gradualmente ao restante território. O vento que vai começar nesta altura por ser, de modo geral, fraco, vai-se tornar moderado do quadrante ao oeste já agora durante o período da manhã. E depois, para a tarde, ele até vai intensificar. Poderá se apresentar temporariamente moderada forte aqui na zona do litoral, com rajadas até 60 km por hora. E aqui nas terras altas ele também irá intensificar durante o período da tarde, com rajadas, poderá chegar aos 65 km por hora. Quanto aqui às temperaturas, oscilando entre os 19 e os 17 graus aqui mais no interior e entre os 18 e os 17 aqui mais na zona do litoral norte. A agitação marítima é entre 1,5m e 2m, mas a aumentar gradualmente ao longo do dia para o final do dia, deverá situar-se entre os 2m e os 2,5m. Quanto aqui à zona centro, também uma situação semelhante. Ainda durante o período da manhã, relativamente agradável, pouco nublado. Aumentar a nebulidade já a partir do período da tarde. A precipitação a chegar aqui à zona do litoral. Precipitação inicialmente fraca, depois a tornar-se moderada, mas a chegar aqui já para o final da tarde e estender-se gradualmente às restantes regiões aqui do interior. Aqui mais na zona do interior, aqui da zona centro, possibilidade de alguns águas de asfártidas durante o período da tarde. E note-se que na zona da Serra da Estrela, para o final do dia, a precipitação poderá mesmo de ser sobre a forma de neve. Quanto às temperaturas, temos entre os 15 graus na guarda e os 19 de Talegre, aqui mais junto ao interior. Aqui mais no litoral 23 em Santarém. ou 20 em Leiria. No Tarte também é a mesma situação, aqui em termos do vento, começa a aumentar, torna-se moderado do quadrante a oeste. Temporariamente ele poderá acentuar-se com rajadas durante o período da tarde, com rajadas até 60 km-h aqui na zona da faixa costeira, e aqui nas terras altas, com rajadas até 65 km-h no período da tarde. A mesma situação com a agitação marítima aumentar para o final do dia, poderá chegar aos 2 metros e meio. Quanto aqui à zona sul, a precipitação aqui deverá mesmo chegar só ao final do dia, tanto céu a tornar-se muito nebulado ainda assim para o período da tarde. Temperaturas ao céu entre os 23 em Faro e os 22 em Evra, aqui mais para o interior, os 21 de Setúbal, ou os 19 em Sagres. Também aqui a mesma situação do vento, com o vento aumentar para o período da tarde, poderá apresentar rajadas ali na zona do litoral até 60 km-h. Quanto à agitação marítima, até 2,5 metros, na faixa costeira ocidental, aqui na faixa sul do Algarve, a agitação inferior a 1 metro. Quanto aqui ao arquipélago da Madeira, uma manhã com períodos de céu pouco nublado e o vento de noroeste moderado, mas depois a situação me dá para o período da tarde. Vai-se tornar o céu geralmente muito nublado em todo o arquipélago. Vamos começar a ter períodos de chuva a partir de meio da tarde. Essa chuva será de modo geral fraca, no entanto, aqui na Ilha da Madeira, quer nas vertentes norte, quer nas ondas montanhas, essa precipitação será mesmo moderada. O vento também intensificar para o período da tarde, atorará-se moderada forte. No extremo leste da ilha, poderá ser acompanhado de rajadas até 65 km-h. Aqui nas terras altas da Ilha da Madeira, poderá ser acompanhado de rajadas até 80 km por hora. A temperatura, o rosto de céu chegará aos 22, Porto Santo aos 19. Quanto aqui ao arquipélago dos Açores, vamos ter período de céu muito nublado, mas já com boas abertas. Ainda há uma situação com alguma precipitação fraca durante o período da manhã, aqui no Grupo Oriental, mas também no Grupo Central. O vento será moderado do quadrante norte, temperaturas máximas entre os 17 e os 16 graus em todo o arquipélago. Quanto ao continente europeu, querendo destaque um anticiclone na zona da Rússia e influenciar aqui a zona central. Existem, inclusive, avisos de risco de incêndio com temperaturas relativamente elevadas mais na zona do Báltico e mesmo aqui na Europa Central. Destaque para a Mostarão, poderá chegar às 23 ou Paris, poderá chegar às 26 graus de máximo. Para hoje. Obrigado, Nuno. Até já. Até já.